No tempo que tu sempre choravas pra mim Eu não tava nem aí pra ti Agora eu vejo que tudo mudou em ti Porque todo mundo quer te ter na mão E eu não vou deixar Hoje sou eu que está atrás de ti Mostra quem te editou Qual é a batota que usou Oh baby, ae! Essa montagem qual é? Eu acho que eu tô a sonhar Essa miúda aí Boa, boa demais Oh baby, ae! Essa montagem qual é? Eu acho que eu tô a sonhar, ae! Essa miúda aí Boa, boa demais Só me resta saber Qual foi a batota que você usou, e? Pra ser boa Pra ser boa Só me resta saber Só me resta saber Qual foi a macumba que você usou, e? Pra ser boa Pra ser boa Ah, 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 ah Eu tô arrependido Baby, olha só pra mim Baby, olha só pra mim E a ha, ah, 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 ah Yeah, yeah, ah, ah, ah Baby, baby, e? Ooh, 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 ooh Você é tipo Teddy Tarawé Você é tipo Teddy Tarawé Oh baby, ae Essa montagem qual é? Eu acho que eu tô a sonhar Essa miúda, ae Boa, boa demais Oh baby, ae Essa montagem qual é? Eu acho que eu tô a sonhar Essa miúda, ae Boa, boa demais Oh baby, ae Essa montagem qual é? Eu acho que eu tô a sonhar Essa miúda, ae Boa, boa demais Oh baby, ae Essa montagem qual é? Eu acho que eu tô a sonhar Essa miúda, ae Boa boa demais